Depois de muito tempo, depois de muito pedidos, ela está de volta, a treinadora. Ou melhor, o desafio da treinadora está de volta. E para a temporada 2024-2025 teremos novidades, teremos regras diferentes. Primeiro, o que importa é o somatório do time titular de cada um. Eu e a treinadora vamos montar o time titular, mas não vamos conseguir ver as cartas. Vocês vão entender melhor assistindo o vídeo. Os reservas vão ser escolhidos pelo jogo de forma aleatória. No final da montagem do time completo, poderemos fazer 3 substituições, respeitando a posição dos jogadores. Ou seja, se ficar com posição errada, não pode fazer a substituição. Cada vídeo terá um bônus ou desafio que poderá impactar na pontuação final dos times. Quem terminar com o maior somatório da classificação geral dos jogadores titulares, ganha o desafio. Cada vídeo ganho, cada desafio ganho, vale 1 ponto. E no final de cada vídeo, vocês vão acompanhar o placar. Dito isso, agora vamos para o desafio da treinadora 2024-2025. Peraí que eu não tô pronto. Tá gravando. Calma, não tô pronto. Tá gravando. Não tô pronto. Tá gravando. Tá gravando. Ainda não tô pronto, tô nervosa. Senhoras e senhores, a treinadora está de volta. Eu tô me sentindo muito... Posso dançar, porque é melhor que eu tô gravando em pé. Eles sabem que você tá gravando em pé? Eu nunca gravei em pé. É muito estranho pra mim. Só que assim, esse não é o meu tamanho. Meu tamanho é mais ou menos isso aqui. Ela cresceu. Ela ficou fora um tempo do canal e vocês estão vendo que ela tá maior do que eu. Tá vendo, gente? Quando a gente come direitinho, arroz, feijão... Toma água. Toma bastante água e a gente cresce. É. Igual plantinha. Exato. E bom, o negócio é o seguinte. O desafio da treinadora está completamente reformulado. Temos regras novas, que eles já sabem. Você tirou da sua cabeça? Sim, eu tirei da minha cabeça. Vamos começar. Quem vai ser o primeiro? A primeira, as damas, sou eu. Então, eu vou escolher aí a tática do 5-2-1-2. Tá, segura o controle. Então, a treinadora começa. Está aberta a temporada 2024. Do desafio da treinadora. Já começou com o meu treinador. Né? O que aconteceu? Ok. É o seguinte. A gente não vê as cartas que a gente pega. Como assim? Está quebrado? Não, é surpresa. Interrogação, interrogação, interrogação. Eu escolho qualquer interrogação. Aí vai aparecer quem que eu quero? É. Mas antes de você apertar o botão... Apertei. Ok. Não era? Não. O que eu fiz? Não era? É, começou bem pra caramba. Escolheu o Vinicius Junior. Escolheu o Vinicius Junior. É, eu esqueci falar. Fui bem, né? Tá, é. Começou bem. Começou com o Vinicius Junior. Não, eu tô rindo porque... Tô, eu tô vontade de chorar. Porque eu... Eu achei que eu tinha feito besteira. Eu tirei o Vinicius Junior. Eu já posso botar ele como meu titular e só no final. Essa situação foi diferente. Que ele não tem a posição dele na tática. Mas ele joga de atacante também que eu sei. Então, tu pode pegar um atacante lá e trocar por ele. Se você quiser trocar. Mas no final ou agora? Agora, vai. Porque, no caso, ela pegou. Era pra ser titular. Mas foi direto pro banco por conta da Tati. Como é que eu faço pra botar lá? Primeiro você tem que escolher o atacante. Ah, tá. É o atacante. Aleatório. Aleatório. Ok? Escolhe qual você quer, mas não aperta o botão. Só fala qual que você quer. Eu quero o terceiro. É o terceiro, então. É. Vai pra cima do terceiro e espera. Lewandowski. Ok? Ah, entendi o que você queria fazer. Você queria mostrar os outros. Então, ela perdeu ali. Mas foi uma boa carta. Lewandowski. 88. Muito brilhosinho. Não, mas ó. Lembra que é a pontuação que vai valer mais. Você vai ganhar. Então, você tem que pensar em overall. Tá. Vai. Beleza. Você vai querer trocar pelo Vini Júnior? Óbvio. Beleza. Aí eu faço o quê? Apertar X no Lewandowski. E aí X no Vini Júnior. Isso. Uhul. A treinadora começou bem aqui, né? A caminhada dela pelo desafio 2024. Qual posição você vai agora? Eu vou de goleiro. Vai. Vamos ver. Quem vai vir? Eu vou de... O ano quarto tem. Esse que eu quero. Beleza. Pegou o Bootland. O quê? Esse é bundão? É, é bundão. Bootland. Não deixa de ser. É, exato. Não foi ruim. Porque olha, compara com os outros. Ele foi o segundo melhor. Preferia a Esther. É, na verdade a Adriana. Adriana. Ah, inclusive você chegou a gravar com as mulheres no Ultimate Team? Acho que sim. Só uma vez, né? Acho que uma vez, né? Uma vez. Então, Bootland, bem-vindo. Ao time da... Às treinadora. Da treinadora. Esqueci que meu nome é treinador LD, o que é LD? Lateral ou direito? Direito Eu vou querer o segundo Boa, vai Dodô Dodemon? Pensou muito Se pensou é porque não é Ah, mas tudo bem Tipo, não tá tão mal Porque a maioria ali é 77 Exato Esse é o pensamento Esse é o pensamento Eu vou querer o Zag Vai E o meu Zag vai ser o primeirão Pera aí, calma Sumiu aqui Aí, aí, primeirão Vamos ver quem é A gente mitou a reação dele, né? Exato Bom, e o bônus de hoje é o seguinte Tá? Eu não tinha falado até então Vou falar agora Tá Tem cartas especiais O último evento É o Trial Blazers Ok? Essas cartinhas que vocês estão vendo na tela Não é isso aí Esse evento É o Rush Total Se você tirar um Trial Blazer Eu vou mostrar pra você Você vai ganhar mais dois pontos de bônus Pra cada Trial Blazer Ok? Vou fingir que eu entendi Se eu tirar Trial Blazer É a mesma coisa pra mim Então o bônus hoje é Tirou o Trial Blazer Ganha bônus Dois pontos na cartinha Nada a ver Deixa eu ganhar os meus Trial Blazers Vai MC 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 Sandrinha Bora, MC Sandrinha Eu vou de quartão aqui Vai, vamos ver Ah, não, não Eu quero o primeiro Não, não É o quartão Não, é melhor que a primeira, pô Ó Ele tem 84 A primeira tem 83 A primeira tem uma cartinha de É, brilhante Mas não tá valendo Não ganha bônus, não ganha nada Entendeu? Você tem que Usar a cabeça Usar a cabeça Enfim, se eu tô cansada Eu não tomei café Ah, então Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou escolher o terceiro Ok Nossa, fala o nome dele Zacarias É o Zacarias do teu time Todo mundo veio com 75, né? Eu tenho que fazer um adendo Essa distância Eu não consigo ver direito Eu tô com problema A treinadora cresceu E ficou cega nesse ano Que ela ficou sem fazer vídeo, ok? Eu não preciso de óculos Zacarias, então? Zacarias Não tem como escolher outro, né? Então vai É Assim, o teu time tá ruim Tirando o Vini Jr. e o 86 Mas depois a gente vai ver O somatório que vai rolar Continua É, vamos ver o somatório Vamos ver o somatório Eu sou defensora do meu time Até quando tá ruim Que não tá ruim, não Vamos lá que eu vou de segunda É, a verdade é treinadora Segundão Segundão Ih, apertei Tudo bem, tudo bem A gente não viu, mas pegou 83 Ali, já foi Acho que tinha carta melhor no meio Mas tudo bem Foi 83 Aí MC Sandrinha Continua, vai Vai Faltam Quatro jogadores Zag Quem será o Zag da treinadora? Bom, eu acho que eu não peguei Nenhum último aqui O quintão Ah Linari Ah, tinha um trial blazer Tu perdeu o bônus Olha o Gabriel ali, ó Gabrielzão bonito Cartinha trial blazer Ele é brasileiro ainda Ele tá dando um sorriso, né? Fala a verdade Tá bonitão Tem uma regra que eu posso Tipo, unir Voltar um Não tem nenhuma regra dessa Nessa Todo vídeo Desafio da treinadora A gente vai ter bônus diferentes Desafios diferentes no meio do vídeo Hoje não temos Hoje o desafio é o trial blazer Ali o bônus no caso Fiquei triste Queria o trial blazer Trial blazer E agora? E agora, Brasil? Agora eu vim trial blazer Quem vem? Quem vem? Vai, vem, vem Três Três Tá mal, né? Tá mal, tá mal Mas assim, não tá tão mal Podia ter sido uma carta menor Mas tá mal O Lenor Mandê ali seria o melhor Mas tá tudo bem, vai Oitentinha Tá tudo Faltam só duas cartas pra treinadora terminar o time dela O que é? Vamos ver, lateral esquerdo É estranho, né? Porque eu fico esperando que vai abrir as cartinhas e não abre Eu quero o segundo Ih, a Ona A Ona é boa jogadora Tá Mas ali, ó Tu perdeu o 86 O 87 A Caixa Oi era melhor ainda Aí foi dominada pelas mulheres, né? É Tivemos só o Cap de Vila ali É, eu falei que tem um homem ali Mas foi bom o 85 Não foi ruim Gente, esse não foi ruim mesmo Meu time tá ruim, Lucas Calma, calma Ainda falta coisa Falta coisa Tá, eu vou querer Pode tirar um trial blazer Vou querer o primeiro Primeiro De Bernardo Não tá vindo um trial blazer Não, treinadora Mas aí na reserva pode vir ainda? Calma, não escolhe Terminamos o time titular Tá Conforme a regra do desafio da treinadora 2024 Agora o time reserva é aleatório Então você vai apertar triângulo Esse? Isso Agora em cima da carta? Não, só aperta triângulo Agora, apertei Agora, aperta triângulo Apertei Vai no sim Sim E a mágica vai acontecer Ah, ele é o tom Tá Tem uma notícia ruim pra treinadora Não tem nenhum trial blazer Mas temos uma notícia boa Ela pode fazer três trocas só Dos reservas para os titulares Só que tem que respeitar a posição Então eu troquei já o Vini Jr Vini Jr não conta porque era pra ele ser titular E mandaram errado pra mim E aí não tinha na tática Ele foi pra reserva Daí a gente não conta a substituição Então tu tem três Tá Eu vou ajudar porque Sou bonzinho demais, vai Me ama muito É, amo muito Por exemplo Eu pegaria o Lewandowski Que é 88 Quem é o Lewandowski? Aqui, achei Aqui Esse Vamos comprar um óculos depois do vídeo Eu não tô conseguindo O vencedor desafio no final do ano Vai ganhar um óculos No final do ano que vem Ou seja, eu vou ganhar É Não, mas Pera aí Pera aí, peguei Bota lá no lugar do 83 O atar? É Isso Uma troca Vamos pra outra Vai pra baixo Ó Deixa eu ver a posição aqui de negócio Calma É, olhando as posições Eu acho que deu ruim pra ela agora Não tem muito o que trocar Infelizmente Por conta das posições mesmo Ó Tu pode pegar aquela 83 Lá a última A menina lá Lá no final Ah tá Essa aqui? Não Baixa Baixa? Lá no banco Lá no final Última Ah, de pink Isso E botar no lugar Daquela 82 Lá em cima Boa Tem mais uma troca só Tá Vai pra baixo Vamos ver o que a treinadora pode trocar agora Ah, deixa eu trocar essa aqui Ó o cabelinho Pode trocar, mas pode ser ruim pra você Ah, então não Essa aqui é 91 Só que não tem a posição dela Aí te quebra, entendeu? Entendi Seria excelente troca Tu pode fazer o seguinte Ou trocar o goleiro Que tu vai ganhar ponto Ou trocar esse de Lourenço Que tu tava em cima Pelo lateral direito Dodô Dodô lateral direito Isso Boa Ela conseguiu E aqui temos o time completo da treinadora Agora vamos fazer o somatório Somatório feito A treinadora fez 913 pontos Ok? Se eu somei errado Vocês podem me corrigir no comentário Que aí no próximo vídeo a gente arruma isso Corrige ele se eu perder Fala que eu tô com mais Ah, não Só se eu tiver errado mesmo Então 913 pontos Não teve bônus pra ela Porque ela não tirou nenhum Trial Blazer Trial Blazer Trial Blazer Minha tática é 4213 Pode escolher Treinadora Treinadora tá segurando pra mim o controle E vamos pra cima, hein Pode ser Vamos lá Time Luquinhas Todo mundo junto Peraí cá, mãe Deu ruim Vacilei aqui Tá faltando Você esqueceu de botar a intervenção? Esqueci, eu tava conversando com a câmera Então vamos fazer o seguinte Começa de novo Essa vai ser minha tática agora 433 Vai, a treinadora vai segurar pra mim Não, tu mudou É lá embaixo? É lá embaixo? Não, lá embaixo Já tava Aí Mas tinha o 433 É, mas essa daí Essa daí mesmo Tá bom Vamos lá Agora sim Tudo certo Pega o quarto pra mim, por favor Eu já senti que você tá roubando Eu tô sentindo que você tá roubando Eu não Tô Eu descobri que Você viu que tinha ali escurinho Tu também tem olho? Tu pode olhar? Mas eu não sabia que dava pra ver Eu percebi agora que dá pra ver Que a cara tá em volta Só percebeu agora? Só Eu quero voltar Eu quero fazer de novo Vai, manézinho Não, mas não foi o melhor, tá vendo? Mesmo assim, olha só Não foi roubado Eu não sabia que dava pra olhar Você podia ter dado essa dica pra mim? Tinha três melhores Tá bom, mané Mané, mané Vai no atacante Tá bom Agora lá Dá pra ver o brilhinho ali atrás Onde? Ah, lá Vai no segundo Segundinho Vamos ver Agiu Brasileira, tá bom Não era pra apertar o X, né? Não, mas tá bom Tá bom Ponta direita A gente vai descendo aqui Tá bom O time Sem brilhinho, hein? Ah, tem um brilhinho lá, ó Você viu? Vai lá no quarto, por favor Isso é grande, gente Só que eu não percebi agora Você perdi o Messi Tinha o Messi Tinha a outra jogadora que é boa Gente, eu tô realmente com um problema de revisão Eu não vi o Messi Mas vocês tão vendo que o brilhinho não tá me ajudando? Ele só me atrapalhou até agora? Que atrapalha mais No próximo vídeo No próximo desafio da treinadora Eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Ah, porque você que coloca esse negócio na cartinha Ah, que espertalhão MC? MC Vamos ver Putz Tá vendo que tá rolando um negocinho na pontinha ali, ó Mas na minha, na minha Tinha também É porque tu não viu Tu não viu Mas sabe o que que é? Ah Play style Isso é um bom sinal Vai no último pra mim, por favor, não aperta Você ferrou Me ferrei, tá vendo? Por isso que eu falo Nem sempre a gente fica ali Tipo, nossa, tem alguma coisinha ali Vai ser melhor Mas, ó Terceira vez que eu me dou mal aqui Ela é boa, jogadora, mas, ó Tinha o Bernardo Silva Tinha a Putejas Mas vai com ela, vai com ela Não tem como, não tem como Não tem como escolher outra Eu não consegui nem o Trial Blazer, né? Vai Pode ir Trial Blazer Trial Blazer Eu não vi Trial Blazer Vai na primeira Dani Cebadios Nossa, não foi bom Não, não foi Aí, time Luquinhas Quem tá torcendo pra mim Não sei se a gente tá bem ou não Mas a gente tem um caminho pra percorrer ainda Eu quero vir nos comentários Vai Time Batatinha Nada, time Batatinha Time Batatinha Espera aí que, ó Tá roubado esse já Tá por quê? Porque eu vi ali que tinha um negócio Não vi nada, não Vai Vai na segunda Ah, apertei Tudo bem Aí quando você fala vai, eu vou Você tem que falar eu vou Tá tudo bem, tá tudo bem De boa Porque eu não posso mudar minha carta Tá bom Tá tranquilo Tá bom Zagues Zagues, zague Zagueirão Terceira, mas não aperta Pra gente ver as outras cartas Terceira Pô, não sei nem falar o nome dele Acho que essa podia ter passado, né? Porque não faz nem gastar Não faz nem cheira Não vale nem a pena gastar tempo Gol Goleiro, goleiro Tá bom Gol Goleirão Vamos de primeiro de novo Tô começando a ficar preocupado É o que eu te falei Isso aí também Gastando tempo à toa Tô gastando tempo à toa aqui Vamos de zague, zague Vai Tô ficando preocupado Meu Deus do céu Eu caí Eu caí Calma lá Vamos com qual? Eu não sei Vamos no terceiro de novo Fica em cima aí Calma lá Poxa, o jogo tá me quebrando Davi Lopes Diz pra mim que o meu tá melhor que o seu já Eu acho que tá, né? Eu acho que tá Também tô sentindo Vai Vamos lá Eu tô ficando preocupado Mas assim, só pra galera saber Nossa temporada é longa, tá? A gente vai longe até acabar o FC 25 Aquelas batatinhas ali Vai lá no último Vai no último Eu não tô gostando dessa luzinha ali que aparece Ah, não foi melhor, mas foi bom Não foi melhor, mas foi bom Jordi Alba Só falta mais um Ah, meu Deus, tô ficando nervoso Tem que vir alguém bom pra levantar a classificação do meu time Vai no... Opa É, tem um... Quarto, vai no quarto Tem um pequeno fiapo Ih Ih Tinha um trial blazer que era o primeiro, mano Não acredito É o primeiro trial blazer que apareceu pra mim Não, o teu foi o Gabriel Ah, tá Isso aí é o... É que eu só lembro a chaminha de fogo Poxa, perdi o bônus Ia ganhar ali mais dois pontos se eu pegasse ele Tá, mas o porte é bom também É, não tem muito o que fazer É, tá bom É melhor do que aqueles outros 77 Ah, não, isso sim Ó, terminei o time titular agora Momento aleatório Vai, aperta o triângulo pra mim Sim E vamos pra cima Bora lá Opa, foi bom Ih, foi bom pra caramba Mas não veio o trial blazer Não veio o trial blazer Mas, mas amigos Temos três trocas pra fazer Temos Pode me emprestar Utilizando as minhas trocas Primeiro eu vou pegar a de Ani E olha só Deixa eu ver a posição que ela faz Caralho, ela tá de cartinhas, né Ela vai entrar no ataque Estou respeitando a posição dela Ela joga no ataque também 91 Um bom upgrade, não é mesmo? Sei lá E dá pra melhorar Por quê? Se a gente pegar esse 87 E botar ele no lugar desse 79 Olha que delícia Tá vendo como as coisas encaixam bem? É E dá pra melhorar Se a gente tirar esse lixo 77 aqui Eu acho que tá bom já E botar o Ederson 88 A gente tem aqui Uma coisa linda Eu acho que Eu acho que Podia tirar um Um Eu vou não Porque esse é Beleza Ninguém ganhou bônus hoje O que é triste Mas vamos fazer o meu somatório? Vamos Somatório realizado O meu time deu 932 O time da treinadora Deu 913 Então Temos Um grande vencedor Pro primeiro vídeo Time do Luquinhas Pra quem torceu pra mim Saímos na frente 1 a 0 Eu tenho algo a dizer O que é? Nós estamos gravando isso Hoje no Halloween Aqui Dia 31 de Outubro E 13 normalmente É um número muito ligado Às coisas de bruxa Então eu vou deixar aqui Minha bruxaria Que eu vou ganhar esse negócio Porque o 13 Eu vou ganhar Vai virar então Eu vou virar Esse é um sinal que eu vou virar Esse é a primeira vez que você vai ganhar Sim O resto só é da eu Será? Tô confiante A gente tem até Setembro do ano que vem Pra fazer esses desafios E a gente vai ter um placar Que vocês estão vendo agora Setembro do ano que vem? É Até lançar o UFC 26 Uou, muita coisa Então vocês vão vendo O placar vai sendo atualizado a cada vídeo Por enquanto 1 a 0 Pro melhor Mas Ela pode alcançar Pode acontecer A gente pode ganhar de goleada Muita, muita energia positiva Eu tô muito Como é que fala? Enferrujada Faz muito tempo que eu não faço isso E aí Começou a desculpa A energia da EA A energia da EA ainda não entrou Mas tem tempo Tem tempo Tem tempo Eu já virei antes Eu vou virar de novo E é isso Muito obrigado Só fui o primeiro Vejo vocês no próximo vídeo Eu já virei antes Eu já virei antes